Aí galera, finalmente trouxe o Galaxy A7 2017 Já de caras, já vê que mudou bastante, 32GB Proteção IP68 Meia hora embaixo d'água até 1,5m As duas câmeras tem 16MP Leitor de digital com um diferencial, que agora é só encostar o dedo e ele já desbloqueia Tela de 5.7 Full HD E vamos abrir o bicho aqui Eu já tinha aberto antes, porque eu não resisti Acabei abrindo antes Aqui vem um guia Rápido do usuário A chavinha para pôr o chip, porque ele tem duas gavetas Agora E aqui o normal Nossa, estou apertando Olha lá, deu para focar né Fast Charge, carregador Afinal ele tem uma bateria de 3600 mAh Cabe um USB Type-C 2.0 Não é 3.0, mas 2.0 está bom já Não precisa Tanto né Afinal é um intermediário né Então ele vem com esse adaptador que você coloca no celular aqui Type-C Para você poder usar o carregador do seu amigo Ou o cabo micro USB que vem na bateria externa, na Power Pack E o fone de ouvido Auricular normalzinho de sempre Controle de volume Pausa música Da play Ou atende ligação com esse botãozinho aqui E é isso aí galera Resistente a água e pureira 16 megapixel na frente e atrás Leitor digital Esse é só o unboxing galera Mas só para dar uma olhadinha aqui ó Ele tem o áudio aqui do lado Power Fone de ouvido Microfone Entrada Type-C Uma das gavetas aqui ó Aqui eu acho que é o chip principal E aqui em cima é a gaveta do Do chip secundário E do cartão SD Aqui é o microfone anti-ruído E aqui os botões de volume Deixa eu tirar aqui já Vou pôr aqui dentro Não perda esse plastiquinho Deixei aqui do lado para comparar O Galaxy A7 Eles são meio parecido né É meio parecido né Não é Tem canal aí dizendo que é igual Mas dá para ver que não é igual não Ele lembra só Ó o fone de ouvido já tá num lugar diferente Não tem áudio embaixo Não é tão arredondado quanto no A7 Aliás quanto no S7 Ó o S7 é bem arredondado A trazer O A7 2017 Não é tão dobrado assim Ó o botão de power desse lado Comparando A gavetinha e o microfone é igual Deixa eu fazer assim Comparando com o S7 Ó Daí aqui tem uma gaveta O S7 não tem É E o tamanho também é bem diferente É que o Galaxy A7 agora vem com 5.7 de tela E os dois adoram dedo né Tá vendo né Gorilla Glass 4 Os dois tem Gorilla Glass 4 Dos dois lados Opa Esse aqui não carrega por indução Então E é isso aí galera Unboxing E primeiras impressões do Galaxy A7 2017